hora, né? E aí, aí, daqui a gente vai ter que... Ah, é o Fábio, o Fábio, é o Fábio daí, tá? Ah, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio aí, tá? Ah, é o Fábio, é o Fábio. Ah, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. Ah, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. Então, hoje com uma nova atividade internacional, esta semana dos idiomas, temos tido atividades em diferentes idiomas e atividades com colegas, personalidades de diferentes países, hoje está em clave Brasil e vai ser uma atividade em português, assim que é para disfrutar esta atividade que vamos realizar em português. Assim que, como presidente da associação, lhes dou a todos a bem-vinda e agradecer a Fabio Lima, por suposto, na generosidade de sempre e estar acompanhando a associação neste novo ano, nesta nova edição da semana dos idiomas e falando de música e de interculturalidade e falando, por suposto, de Latinoamérica. Assim que, muitas gracias, Fabio Lima, por acompanharnos e hoje quem vai apresentar a Fabio é outro Fabio, também brasileiro, carioca em seu caso, mas muito argentino já porque vive há muito tempo em nosso país e é o coordenador general da associação de SEA. Assim que, bueno, é para mim um honor apresentar a Fabio Tavares, que vai acompanhar esta charla que nos vai dar Fabio Lima. Assim que, muitas gracias e passamos ao português. Gracias, Fabio. Muchas gracias, Marcelo. Obrigado aí a todos por nos acompanhar hoje nessa atividade e eu tenho o prazer de hoje estar aqui com o Fabio Lima, meu chará, como a gente diz em português, e o Fabio já é um amigo também da associação. E hoje a gente queria falar um pouco da música, que é o tema principal da Semana dos Idiomas nesse ano, a música como um instrumento para a interculturalidade. Então, a gente, conversando com o Fabio, viu uma possibilidade de fazer uma atividade aí, na verdade ele propôs uma atividade muito interessante, que era realmente ver essa interculturalidade na prática, né? Por essa interculturalidade em coisas práticas, que são as parcerias musicais que a gente viu e vê em muitos dos artistas latino-americanos em geral. E, bom, o Fabio, que eu queria complementar, na verdade, ele é professor da USP, da Faculdade de Educação também, é professor de espanhol e também é presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. E, além disso, é um ótimo conhecedor da música brasileira e também da música latino-americana. E, bom, sem outras introduções mais, eu queria deixar vocês aqui também com a presença do Fabio. Fabio, tudo bem por aí? Tudo certo, Fabio, Marcelo, obrigado pelas boas-vindas, é um prazer estar aqui com vocês, pela terceira vez, terceiro ano consecutivo, né, que estamos aqui, em La Semana de los Idiomas, da CEA, e aí como proposta, né, de falar sobre música, culturas e línguas, eu pensei um pouco e escolhi um compositor, um cantor que todo mundo conhece, mas como que se deu a trajetória dele no Brasil, né, e o que isso gerou, quais produções, quais encontros aconteceram. Então, nós vamos ver versões que fizeram muito sucesso no Brasil nos últimos 20 anos, e também vamos ver participações em álbuns de cantores brasileiros. Então, essa é a ideia, né, nossa hoje. E aí, eu já compartilho aqui com vocês, agora a parte tecnológica, né, vamos lá. Eu compartilho aqui com vocês, deixa só eu me ajustar, isso vocês já viram nas redes sociais, e aqui a nossa ideia é falar de parcerias musicais latino-americanas, temos essa gravura, né, do Torres Garcia, que vocês conhecem, e, não por acaso, também vamos falar de um uruguaio que é o Jorge Drexler, né, e como se deu, como se dá essa parceria dele aqui, essas parcerias, na verdade, dele no Brasil. Não sei quantos de vocês têm conhecimento da influência ou da carreira do Drexler aqui no Brasil. Não sei se vocês imaginavam essa questão. Para os que estão ao vivo aí, podem comentar no chat. Bom, e aí, essa parceria começa com um cantor carioca, cantor e ator, cantor, compositor e ator carioca, Paulinho Mosca. O Mosca, pode ver que está aí em itálico, porque hoje, praticamente, ele é chamado só de Mosca, e é nessa, ele que dá o pontapé inicial para que o Drexler entre, né, nessas parcerias, e na cultura brasileira, né, na música brasileira, ele faz essa inserção. Então, esse é o Paulinho Mosca, ou carioca, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, só um instante, deixar de compartilhar essa tela, para colocar outra, que é esta. só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é do UOL, que é um... Opa, caiu aqui algo. O principal portal brasileiro, e essa é uma entrevista deste ano, né, o Drexler veio ao Brasil este ano, fez uma turnê grande no Brasil este ano, e ele explica como o Paulinho Mosca fez essa introdução dele no Brasil, né. Então, o Paulinho Mosca recebeu de uma fã uma coleção de música, uma coletânea de músicas do Drexler, pegou o CD, fez 40 cópias, e distribuiu para os músicos brasileiros, e aí começam as parcerias do Drexler no Brasil, né, e uma dessas colaborações importantíssimas, né, colaboração não, como fruto dessa inserção do Drexler na cultura brasileira, faz com que ele ganhe o Oscar, né, com a canção que ele compôs para a trilha sonora do filme Diários de Motocicleta, né, ele ganhou o Oscar em 2005, é um filme falado em espanhol, vocês conhecem, né, mas que foi dirigido pelo Walter Salles, que é um diretor de cinema brasileiro, né, então ele ganha um Oscar com a música, né, Al Otro Lado del Rio, em um filme falado em espanhol, que conta a história do Che, desde quando sai da Argentina, né, mas que foi dirigido, mas não, e que é dirigido por um cineasta brasileiro, que é o Walter Salles, então aí começa essa, digamos assim, essa parceria do Drexler com artistas brasileiros, E aí, como fruto dessa parceria, num primeiro momento, tem a parceria dos dois mesmo, né, gravando o Mosca, grava músicas do Drexler, o Drexler grava músicas do Mosca, que é como uma que eu vou colocar aqui para vocês agora, deixa eu achar aqui, que é esta música, vou colocar do começo, nós estávamos ouvindo antes de vocês pegarem, uma acuarela que falarei De nossos amores Polibril, policromo Parando no vinho Uma canção arcoíris Durando no vinho Um diretor da banda Pensava azules e rujos Para o parceiro Vocês sabem, senhores Que bem como vocês estão Não nos deu uma intenção Mas sempre é suposto E no final Esta canção Queda em plan Com o coração Em blanco E de carbo Em blanco Bom Então Essa é uma das Os dois cantando No Rio, Copacabana Vocês podem perceber Os dois bem mais jovens Isso é no início dos 2000 E assim começa A parceria do Drexler Com o Paulinho Mosca Então agora eu vou E aí vocês viram Os dois cantando em espanhol E isso se repete muito Ao longo da carreira Dos dois O Paulinho Mosca Que como eu comentei Com vocês É um Cantor E Ator Mas também Apresentação Apresentador de TV brasileiro Ele apresenta um programa Na TV Brasil Chamado Zumbido Zumbido Do barulho Do inseto E o Drexler É um dos grandes Convidados dele Eles fazem um programa Inteiro dessas parcerias Mas agora A gente já passa Para a segunda etapa Da nossa Discussão Aqui Que é Sobre As Versões Nós tivemos Aqui no Brasil Duas versões Que fizeram Bastante Sucesso No No Brasil De músicas Do Drexler Que foram Traduzidas Foram feitas A versão Para o português Eu vou colocar A primeira Delas Que fez Sucesso Que é Esta De uma Jovem Cantora Época No início Dos anos 2000 Que era Que é A Luísa Posse Para falar Eu canto Quero que saiba o quanto Me faz Me faz Me faz bem Me faz bem Me faz bem É sempre assim Perfeito Você de qualquer jeito Me faz bem Me faz bem Me faz bem Me faz bem Basta ver Basta ver O reflexo Dos seus olhos Bem nos meus Com esse calor Que deu Para entender Para entender Para entender Que o coração Não mente Que a fortunada Mende Me faz bem 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 Me faz bem, me faz bem, me faz bem Me faz bem, me faz bem, me faz bem Bom, essa é a canção Me Haces Bien, do Drexler. Foi traduzida pelo Mosca, e aqui a Luísa Posse, bem jovem também, no início dos anos 2000, essa música foi tema de novela no Brasil, e vocês sabem o peso da telenovela na cultura brasileira, então é bastante interessante ver esse fenômeno. Ele tanto cantando em espanhol com o Mosca, quanto as versões que foram feitas das suas canções pelo Paulinho Mosca e gravado por outras cantoras, por outros cantores. E aqui é bem no início dos anos 2000, Luísa Posse, jovem, agora ela está por volta dos 40 anos, e essa música fez muito sucesso, porque foi tema de novela, e é a música Me Haces Bien. Agora, eu vou pôr uma outra parceria dessas traduções para vocês. Eu estou acompanhando aqui os comentários no Facebook, no Facebook, perdão, no YouTube. Eu estou aqui acompanhando no YouTube com o som desligado, claro, mas deixa eu colocar aqui uma outra versão, que são já de duas cantoras de MPB, já mais estabelecidas, né, a Simone começa sua carreira nos anos 70, e a Zélia Duncan começa sua carreira nos anos 80, e a música La Edad del Cielo, né, e vejam aí a data, 2008, né, elas fizeram uma turnê juntas, né, e aí essa versão também feita pelo Paulinho Mosca, A Idade do Céu. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só, na Idade do Céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar, em um silêncio antigo com a Idade do Céu. Calma, tudo está em calma, desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a Idade do Céu. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé, não damos pé, entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma, desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a Idade do Céu. Mesma idade que a Idade do Céu. Então nós temos aqui, voltando, esse show que elas fizeram em conjunto, em que aparece essa canção, que também fez muito sucesso no Brasil. Eu só gostaria de fazer uma correção. A Simone é uma cantora que começa a sua carreira nos anos 70, e a Zélia Duncan é uma cantora de Brasília, que começa a fazer sucesso nos anos 90, mas ela já tinha uma carreira anterior. Uma coisa bastante interessante para a gente pensar é que o Brasil é um país de cantoras. As cantoras fazem muito mais sucesso que os cantores. É um ponto até de refletir o alcance da música feminina brasileira no mundo. É bem interessante. E antes de sair dessa parceria Drexler-Paulinho Mosca, eu mostrei para vocês uma entrevista desse ano do Drexler, quando ele esteve aqui no Brasil, mas tem uma entrevista bastante interessante do Paulinho Mosca, mais jovem ainda, dizendo sobre o Brasil desconhecer a América Latina. O Mosca toca nessa questão. Eu acho que por isso essa parceria entre os dois é bastante interessante e produtiva. Esse olhar que o Paulinho Mosca teve lá, quando ele ganha um CD, uma coletânea do Drexler, faz 40 cópias e distribui para músicos brasileiros, e alcança o resultado que vocês estão vendo. Saindo, feito esses comentários aí dessa parceria bastante interessante, que eu gosto muito mesmo do Mosca e do Drexler, e dos dois juntos. Agora eu vou mostrar algo que talvez vocês não conheçam. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a janela. nós passamos para este cantor, compositor e escritor, Vitor Ramil. Me digam, sim, a Simone é incrível, o Marcelo está comentando aqui. Estou vendo os comentários muito interessantes sobre como a proximidade do português e do espanhol facilita as versões e as traduções, mas aproveitem e comentem aí no chat do YouTube se vocês conhecem o Vitor Ramil. Vitor Ramil é um compositor, cantor, escritor, ele tem romances publicados. Ele é do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, e ele cria essa sigla aqui, Satolepe, que vocês vão perceber que é Pelotas, ao contrário, a cidade do Rio Grande do Sul. E ele inaugura algo muito interessante, que inclusive tem sido objeto de estudos acadêmicos, que é a chamada Estética do Frio, tanto na música quanto na literatura que ele produz. Ele tem um romance interessantíssimo, que ele fala sobre os sinais de pontuação, como os sinais se relacionam como se fossem personagens de um romance. Muito bem. Em 2013, o Vitor Ramil grava um álbum, ele grava um álbum em que ele convida cantores. Então tem Milton Nascimento, tem vários cantores, e o único cantor estrangeiro participante do disco é o Drexler. E aqui vocês vão ver o Drexler cantando em português uma música do Vitor Ramil, e aí vocês vão conhecer um pouco disso, conhecer mais é sentir o que seria essa estética do frio, como que é essa musicalidade dos pampas, né? Então pega muito Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da... Viajei, ligado no segundo, no seguinte desliguei, do que eu ia dizer devaguei, devagarinho evoluindo no carinho inteiro. Perdida me perder, mar adentro, noite afora, agora morrer. É hora de querer dessa vida proa, sem sentido à toa. As ondas de carinho... Revaram as palavras, mas eu sigo indo... Olha, dá. As ondas são o caminho, mas não é esse. Já não sei o tanto que eu diria o quanto que me dispercei. Não quero nem pensar de viagem, viagem boa, gente não enjoa de esquecer. Que um dia vai voltar, mar adentro, noite afora, agora morrer. É hora de ficar nessa vida à toa, sem sentido à proa. As ondas de carinho, vai levaram as palavras, mas eu sigo indo... As ondas de carinho, vai levaram as palavras, mas eu sigo indo... Viajei, 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 viajei... Bom, então aí vocês conheceram, e eles fizeram um turnê juntos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Vitor Ramil foi para o Uruguai, eles fizeram uma turnê juntos. Tinha esse disco com a participação de vários cantores brasileiros, e como eu comentei com vocês, apenas o Milton Nascimento... Perdão, cantores brasileiros como o Milton Nascimento, apenas o Drexler, argentino, participando aí desse disco. Então, vocês viram agora o Drexler cantando em português, vocês tinham ouvido com o Mosca, eles cantando em espanhol. Estou acompanhando aqui, o Lucas fala que ama a Marília Mendonça. E aí já encaminhando para o final da nossa fala de hoje aqui, sobre essas contribuições, e aproveitando, a Marília Mendonça é uma cantora brasileira que faleceu num desastre de avião, tem uns dois anos, e ela esteve no penúltimo álbum da Gal Costa, elas gravaram juntas. A Gal Costa é uma brasileira que certamente vocês conhecem, né? Já fez turnê na Argentina, participou de programas de televisão, né? E agora eu quero terminar justamente com o Drexler e a Gal. A Gal Costa faleceu em novembro do ano passado, e o último disco dela é chamado Nenhuma Dor. E foi gravado na época da pandemia, e é um disco de duetos em que ela convida homens, só cantores e compositores homens para cantar com ela, e o único cantor estrangeiro, novamente, que está nesse álbum da Gal Costa, chama Nenhuma Dor, ouçam, porque vale muito a pena ouvir esse álbum, é o Drexler. Então nós vamos ouvir agora uma das últimas gravações da Gal Costa, que é uma versão de uma música do Bob Dylan, que chama Negro Amor. Esse foi o nome da versão, então era uma música em inglês. Um compositor brasileiro chamado Pericles Cavalcante fez a versão nos anos 70, e a Gal gravou e fez sucesso à época. E agora, como último álbum de carreira, que é esse álbum que ela convida cantores e compositores, ela escolheu essa música para cantar com o Drexler. Então vocês vão ver Gal Costa e Drexler cantando em português, uma versão de uma música do Bob Dylan. E aí nós encerramos, mas Lucas, ouça o penúltimo disco da Gal, porque você vai encontrar a Gal cantando com a Marília Mendonça, uma música chamada Cuidando de Longe. Então aqui, Nenhuma Dor, Gal Costa e Drexler para vocês. Vá, se mande, junte tudo o que você puder levar. Ande, tudo o que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho feio e louco, ficou só. Chorando feito fogo, a luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor. E não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você, e o jogo, e a indecência. Junte tudo o que você conseguiu, por coincidência. E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice do seu lençol Sob os seus pés, o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados Abandonam o mar Seus guerreiros desarmados Não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete Sem você voou E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Que eles Não levantam mais O vagabundo esmola Pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor Não queda mais nada, negro amor Não queda mais nada, negro amor Recording em progress Ótimo, Flávio Obrigado Caiu? Sim Eu tive a sensação De que caiu Sim, sim O YouTube Bloqueou Acho que um pouquinho Por causa das músicas Olha, boicotaram A Gal Costa No final Mas, enfim Vocês ouviram O Drexler Cantando em português Essa música Que foi de bastante sucesso Na carreira da Gal Costa Tanto nos anos 70 como agora E uma coisa interessante A ressaltar É que não Somente É O Drexler Cantou Vocês viram que foi na pandemia Que ele estava Na casa dele E ela Em São Paulo Na casa dela Foi na pandemia Mas ele não só cantou Como ele fez todo o arranjo Da canção Então os Os cantores e compositores Que ela convidou Para esse álbum Eles fizeram um arranjo Então esse arranjo De cordas É todo do Drexler Então ele canta E faz o arranjo Para a Gal Então Essa é a ideia Terminar Para vocês verem Vocês viram vários momentos Dessa Dessa colaboração Do Drexler Aqui No Brasil As parcerias Ele tem feito shows Lotados O show que ele fez Em São Paulo Estava Eu fui Tive a oportunidade De ir Estava lotado E aí Estava aqui vendo Os comentários Que o Paulinho Foi conhecido Com Com a canção Pensando em ti É verdade Aqui no Brasil É Eu estou pensando Em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer É verdade Tem Tem essa versão Falando sobre a Simone Já falamos Sobre a Marília Mendonça Né Vocês conheceram O Vitor E Terminamos com a Gal Costa E eu gostaria De dizer para vocês Que foi um prazer Se tiverem perguntas Algum comentário Aí para mandar No chat Fiquem à vontade Mas da minha parte É isso Espero que vocês Tenham aproveitado E eu comentava Só antes de encerrar Comentava com o Fábio Que Eu tenho usado Bastante Algumas músicas Do Drexler É Nas minhas aulas De português Como língua de acolhimento É Português para imigrantes E refugiados Por exemplo A música A canção Movimento Eu não sou Iria aqui Pero tu tampouco Então eu vou Eu tenho usado Essas canções dele Que tocam Especificamente Nesse tema Que eu Quando eu trabalho Com esse público Que é De imigrantes E refugiados Que é bastante Significativo Na cidade de São Paulo Né E aí Toda vez que eu tenho Oportunidade Eu trabalho E O contrário Também se dá Das minhas aulas De espanhol Como língua estrangeira Como professor de espanhol Sempre que eu tenho Oportunidade Eu trabalho com Com o Drexler Ah E a parceria do Drexler Com o Caetano Igor Fez uma pergunta Interessante Igor O Caetano Passa a ter contato Com o Drexler Por um vídeo Do Drexler Que o Drexler Faz para aquele Programa TED Né Em que pessoas Dão depoimento Tem no Youtube Vocês vão encontrar Se vocês colocarem lá Jorge Drexler TED Vocês vão Achar E ele fala Sobre as oitavas E aí O Caetano Como estudioso Da música Tem interesse E vai aprender A tocar as oitavas Porque o Drexler Esse vídeo É muito interessante Ele faz Um percurso Das oitavas Vindo lá Da música árabe Da música Judaica Chegando Na península ibérica E chegando A América E aí A milonga O tango Enfim A música mexicana E aí O Caetano Se interessa Por isso Por uma questão De cordas invertidas Alguma coisa E aí Eles começam Também A conversar E a produzir Muito boa Pergunta Igor Obrigado pela Pergunta Vale a pena Ver Tanto o vídeo Do Drexler Quanto o vídeo Do Caetano Comentando Que ele foi Tentar tocar Violão Igual o Drexler Comenta no vídeo Sim Eduardo Além do Além do estilo De prosa E cadência musical Que é possível Trabalhar Nas aulas De espanhol E também Nas aulas De português Isso é interessante Pontoar Comentários Muito interessantes Estou bem contente Estou bem contente Com os comentários Que vocês fizeram Muito obrigado Falar de música Acho que entra também Pelos ouvidos Passa pelo coração É Depois dá uma volta Pelo cérebro E depois aí A gente termina Em outra parte do corpo Sempre a mente Vai pra outro lugar E mais nessa hora Se a gente está Terminando o dia Vai relaxando E relacionando Outras coisas Acho que é uma A parte da música Que também Levou a gente A tratar Desse tema Na semana Dos idiomas Nesse ano É justamente essa De abrir Os sentidos De poder Expandir E aí pensar Acho que sempre É ótimo Estou lembrando também De outra atividade Que a gente fez Também está disponível Aqui no YouTube No canal da associação Há um tempo Sobre A interculturalidade A Isso A diversidade E essa questão De gênero Que também se falou Antes Que é muito interessante Na música No Brasil Também tinha um comentário Da Liliana No chat Falando que Sente A música brasileira Também tão Próxima Da Argentina E considera Tão próximas Assim E Na verdade Eu também fiquei pensando Com o que você falou Da parte Do Brasil Se sentir um pouco No caso O Paulinho Mosca Com o Drexler Dessa Dessa parte Latinoamericana Que o Brasil Muitas vezes Não reconhece tanto Não está aí Tão presente Como é Em outros lugares Isso eu acho Muito Muito legal Também a partir Dessa visão Que você trouxe Para a gente Hoje É Sim E aí Por isso Que eu Termin Não Aqui Ah Essa é a capa Do disco da Gal Tá Nenhuma dor E Não por acaso Eu comecei Com essa Imagem Aqui Eu comecei Com essa Imagem Para a gente Pensar Nessa questão Da América Latina Né Então É Foi bem Significativa Essa escolha Né Então Eu espero Que vocês Tenham Gostado E sim Tem a Atividade Que nós fizemos Em conjunto No Foi a Minha segunda Participação Na semana Dos idiomas Né E que eu Falei sobre Sobre a questão De gênero Na música Brasileira Tem aí No youtube Da associação Para quem quiser Ver Acho que é Bastante interessante Sim Sim É super interessante Também Motivou Muitas Dessas atividades Também vão surgindo Desse intercâmbio De Vendo Conversando E temas Que vão surgindo E que Tem a ver Com o ensino De idiomas Exatamente De conhecer a cultura E a maneira De se aproximar Também Muita gente Aqui na Eu estou na Argentina Nesse momento E Muita gente Que estuda português Também começa Por algum contato Não só De férias A algum lugar Mas também Pela cultura Que atrai Bastante o Brasil Nesse sentido Assim É uma maneira Da gente se aproximar E poder conhecer E poder Aprofundar No ensino E abrir também Essa possibilidade De Poder entender melhor Se comunicar E poder Conhecer Outra vida Sim Sim E eu achei Bastante Assim A minha proposta Hoje Foi mesmo Apresentar Para que vocês Conhecessem Vocês conheciam Bastante coisa Coisas interessantes Paulinho Mosca Pensando em ti Enfim E aí Agora Vai A Nossa Sensibilidade De professor E agora Que tratamento Didático Eu posso dar A isso Nas minhas Aulas de português Ou Buscar Uma interculturalidade Português Espanhol Na própria Aula de espanhol Para brasileiros Enfim Tem uma Gama De possibilidades As músicas Do Drexler Tratando Desses temas Contemporâneos Como as migrações Porque também Temos Comunidades De Migrantes Refugiados Na Argentina Enfim As possibilidades São Assim Do ponto de vista Pedagógico Bem grandes A ideia era Apresentar Um panorama E a partir daí É com vocês Professores Professores E alunos Também Porque alguns Alunos Sim Alunos De português Tudo assim E A gente está Muito agradecido Também Por essa atividade Fábio Acho que sempre É bom Trazer Essa Essa frescura De poder Conhecer um pouco Mais Assim Em primeira mão Obrigado também Por Ter me apresentado O Vitor Também Que eu não conhecia Exatamente Foi um Muito Legal Vale Muito A pena Ver Vale Muito A pena Ver Principalmente Esse álbum Duplo Dele De 2013 Que tem o Drexler Tem Drexler Tem Milton Nascimento Tem Nem Mato Grosso Tem muita Gente boa Cantando Com ele Vale Muito A pena Ouvir Procurem No Youtube No streaming Que vale A pena Sim Ótimo Muito obrigado Fábio A gente vai Ficando por aqui Hoje Com a participação Muita gente Também comentando Ainda no chat Estou lendo aqui Olhando para Para baixo Mas estou lendo O chat É o potencial De transmitir A mensagens Tanto com palavras Por isso É tão útil No ensino De idiomas Esse é o comentário Do Hernan E também O Marcelo Agradece também As propostas Eduardo E sim Eu concordo Com o Eduardo Fábio Tavares Grande apresentador Acho que é o Fábio Fábio Lima Do outro lado Valeu Os comentários Todos sozinhos Faz tudo sozinho Se apresenta É porque Eu fui acompanhando Por aqui Meio que para Controlar o tempo E para ver Os comentários Muito obrigado Fábio Sempre é um prazer A gente está aqui O prazer é meu No ensino de português Especificamente Mais com uma aplicação Didática Nesse sentido Com uma apresentação De uma experiência Do Centro Paula Souza Também Às 5 da tarde No canal do YouTube Também E continuamos Também Quinta A gente tem outra Atividade também Às 5 da tarde E sexta A gente tem uma atividade Às 2 Desculpa À 1 da tarde Pelo canal do YouTube E fiquem aí De olho Acompanhando Pelas redes sociais Também A gente está publicando As atividades E estamos muito felizes Também com essa Edição Da Semana dos Idiomas Já Edição Número 22 Já Desde o ano 2022 Assim Com esse caráter Internacional Também Que vai Chegando a mais pessoas Obrigado também Fábio Pela pré-disposição Pela boa vontade Sempre De E de trazer Informações E eventos Assim Atividades interessantes Muito obrigado Por Eu que agradeço Sim Eu que agradeço Boa noite a todos Bom Aí a gente vai ficando Por aqui E Vamos Terminando A actividade E vamos Passando Al espanol De novo Si Nos vemos pronto Prontito E Bueno E nos seguimos Los que não nos vieron En vivo Seguramente nos van a ver En Diferido En outro momento E Por partes Aí vamos Acompanharnos En as próximas Actividades Muchas gracias E nos vemos En la semana De los idiomas 2023 Gracias Nos vemos Tchau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.